Uma briga que envolveu ao menos três pessoas, terminou com um homem identificado como Isaac da Silva Melo, de 31 anos, morto a tiros na madrugada de hoje, domingo 16 de abril, no bairro Igarassu, em Parnaíba. De acordo com testemunhas, a briga começou em um bar e acabou se estendendo para a praça do Joais Sousa. Testemunhas contaram ainda que a vítima foi até o estabelecimento tirar satisfação com dois homens que teriam uma rixa. Na sequência, eles começaram a se agredir. Após a briga, os homens foram embora do estabelecimento. Momentos depois, a dupla voltou e a vítima foi surpreendida com os tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Uçambu chegou a ser acionado para a ocorrência, mas a vítima já estava em óbito. Eu estava no momento do ocorrido, né? Um bom homicídio. O rapaz chegou lá, veio caminhando de duas pessoas. O autor do crime, esse rapaz que foi preso agora, não foi o atirador, né? Mas sim, participou, né? Foi o pivô, foi o pivô de onde começou toda a desaverça. Como é que começou lá a discussão? O falecido foi trocar, tomar satisfação. Tinha um fato ocorrido de dias anteriores que eu não tenho conhecimento. Foi amenizado de primeira mão, né? No primeiro ambiente que a gente estava. Foi amenizado. Então nós nos deslocamos para outro ambiente. Com o passar de 20 minutos, meia hora, que eu não sei exatamente o tempo, né? Mas foi menos de uma hora, eles voltaram. Quando eles voltaram, o rapaz chegou e sem for a vida do rapaz foi a queimar roupa. Nós estávamos próximos. O que aconteceu? A gente só se desviou, né? Só se saiu de perto. Mas, logicamente, que o alvo dele era só esse, brother. A polícia militar fez diligência e um suspeito na participação do crime por sua vez foi localizado em uma casa. Tentou fugir, mas foi detido e encaminhado para a central de flagrantes. Uma perícia foi feita na cena do crime para ajudar a polícia civil nas investigações. Tentou fugir, mas foi feita na cena do crime. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.